Povo do Youtube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Alan Gaspar com mais esse vídeo pra vocês Espero que vocês gostem Eu fiquei um tempo sem fazer vídeo Porque tava muito ocupado com as coisas Tem vários vídeos Tem vários vídeos que eu já gravei Eu só tenho que editar, mas a preguiça tá falando mais, sabe? Mas eu vou fazer E eu tô começando com esse Hoje eu vou estar mostrando um vídeo bem rapidinho De uma aula de yoga que eu fiz com uma amiga minha Flavia Valerini Espero que vocês gostem E vamos lá! Tchau! 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 Então, espero que vocês tenham gostado. E por favor, deixe um like aí pra mim! E se subcribe, tá? E de um se inscreva! Ai eu ainda falo tudo de inglês.... Mas você se entenda? Tchau! Ótimo! Tá de volta Espero fazer mais vídeos E logo logo o povo tá postando mais outro vídeo pra vocês Beleza? Vocês ficam com Deus e até a próxima Tchau Tchau De novo, gente, eu falo isso demais Espero que vocês gostem Mas vamos lá Um beijo pra seguir Cortar que isso aí ficou muito estranho